Bem pessoal, as alimentações, os alimentos inflamatórios são os que levam a gordura no fígado. O que que acontece? Às vezes vocês perguntam alguns termos que aí eu tento colocar pra vocês, vocês entenderem melhor. Em especial, falam muito, eu fiz até um vídeo falando sobre os alimentos. Ah Júlio, qual é o alimento inflamatório, o que é a gordura no fígado, tudo isso, né? No dia a dia da gente no consultório, lidando com qualquer pessoa, com paciente, tudo, vira e mexe surge esse tema. Às vezes, por exemplo, teu paciente vai fazer um rio cirúrgico por uma abordagem e aí o clínico pede uma série de coisas e de repente vem com essa formação, o paciente fica preocupado. Isso vai me prejudicar na cirurgia, isso é grave e tal, e pergunta pra todo mundo, né? Então o que é que vocês têm que entender? Naturalmente, o fígado é o grande órgão responsável por uma série de coisas que envolvem o que a gente se alimentou, o que é necessário pra gente, o que não é necessário e jogar fora aquelas coisas que não são necessárias. Então toda vez que você tem uma alimentação inflamatória, você tem um alimento com alto índice de carboidrato, altos glicêmicos, alimentos enlatados, esses alimentos ricos em conservas, as salsichas, os alimentos ricos também em conservantes, todos esses alimentos, eles acabam tendo efeito muito, muito relevante no nosso fígado. Por isso que tem uma relação direta quando a gente fala em gordura de fígado e obesidade, gordura no fígado e sobrepeso. Então o que é que acontece? São todos esses alimentos que a gente sabe é como se desgastasse o nosso corpo para processar eles, para excretar o que não presta nele, porque ele tem uma série de fatores que não são saudáveis, que não são nutrientes, que não são relevantes pro nosso corpo. Então por isso que esse conceito de, que às vezes vocês perguntam aqui, eu sei que tem muito vídeo, sei que sabe muita matéria sobre isso, sobre alimentos que causam inflamação, o que é que inflama nosso corpo, o corpo está inflamado, dietas para tentar tirar um pouquinho da inflamação, é justamente isso. A lógica é essa, não é tão complexa de ser ver, são alimentos que de um modo geral, dentro dos seus componentes, tem substâncias que dão trabalho para o corpo eliminar. É totalmente diferente quando a gente fala alimentos ricos em fibras, alimentos in natura, as frutas, verduras, tudo isso, porque eles são alimentos que naturalmente para o nosso corpo, eles são mais simples de passar, não cria tantas substâncias que são danosas para o nosso corpo, não vão ajudar a acumular gordura no fígado. Então assim, todo esse processo, eu sei que são muitos termos e às vezes os próprios vídeos, as próprias matérias, saem termos meio para simplificar, às vezes confundem a cabeça da pessoa, né? Fazem inflamação, o que é inflamação, o que é que é o alimento inflamatório? Mas a lógica basicamente é essa, é o alimento que vai realmente dar uma dificuldade para o seu corpo, para processar ele e para eliminar. E normalmente são esses alimentos ultraprocessados, essas coisas ricos em corantes, conservantes, né? Tudo isso que foge aos alimentos, são os alimentos mais naturais, né? As carnes, os frangos que sejam, os peixes, os alimentos vegetais, os legumes, as frutas, todos esses estão em outra categoria. São justamente os alimentos que vão ajudar o seu corpo, tá bom? Espero que tenha ajudado.